Voi! E agora temos aqui no canto vermelho do Unas um marchante que faz o cumprimento. Aqui está o Diablo Assassino no canto azul. Estão a crescer ainda. Vamos ver, vai começar o combate. E exatamente. E já estão. Ora aí está. Um Unas com um estilo de marcha mais clássico. Está, faz a saída muito bem Unas. Dá a escolha. Ora aí está. Diablo Assassino vai responder, vamos ver. Aqui está uma influência aqui do Chachachá. Aqui está. Fortíssimo. Bem para trás. Muito bem. Muito bem. Um pouco de paliteiros. Muito bem. Está com a ancagem. Fantástico. Fantástico. Aqui está. São realmente dois marchantes. Faltam 10 segundos para acabar o primeiro round. Estrela. Faltam 11 segundos para acabar o próximo länder. Estrela. 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 Aaaaaaah!